Toma ele, cara. Já vi de tudo, mas essa daí no final, ó. Já vi de tudo, viu, leigo? Mas essa eu nunca vi, não, viu, mano? Você é doido, mano. Você é doido, mano. Aí, tem gente que reclama ainda da vida, aí, ó. Você é louco, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pensa que é fácil?